Oi gente, tudo bem? Bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe mais um preparativo de aniversário da Elis. Dessa vez eu vim mostrar pra vocês as caixinhas personalizadas que eu mandei fazer e também o vestido que ela vai usar na festa, tá bom? Então depois eu vou mostrar pra vocês as caixinhas mais de pertinho, mas vou mostrar aqui primeiro. Eu encomendei a caixa bala, ela é bem bonitinha, eu sempre faço questão de colocá-las na minha festa. Então eu tenho a Rapunzel aqui, penteando a cabeleira dela e a Elis, 4 anos. Essa aqui que é uma caixinha maleta, bem bonitinha também, que tem a Rapunzel e o Flynn. Atrás também tem uma imagem de uma cena do filme que eu amo, tá? Eu gosto bastante. Aqui do ladinho, Elis, 4 anos. Tudo em 3D, bem bonitinho. Eu pedi também a caixa cone ou caixa pirâmide, né? Como vocês queiram chamar. Também é bem bonitinha. Nessa aqui eu resolvi colocar a torre, achei que ficou bem legal. E aqui do ladinho tem o nome da Elis, com a fonte da Rapunzel, bem bonitinho. Aqui é a caixa milk, que também eu gosto bastante, fica bastante docinho dentro. Então eu gosto bastante de ter essa caixinha aqui. Então aqui na frente a Rapunzel e aqui atrás o Flynn com a Rapunzel. Na lateral também tem escrito Elis, 4 anos, nas duas laterais, tá? E também a caixinha sushi, que é uma caixinha também que eu sempre coloco nas festas, eu gosto bastante. Aqui a gente colocou o Pascal, bem bonitinho. Nas laterais, Elis, 4 anos. Bem bonitinha. E aí eu vou colocar doces aqui, tá? Eu já comprei, já até enchi o saquinho de doce. E aqui eu vou colocar alguns docinhos aqui dentro também. E aqui eu vou colocar um pouquinho de doce. E aqui eu vou colocar um pouquinho de doce. E aqui eu vou colocar um pouquinho de doce. E aqui eu vou colocar um pouquinho de doce. O topo do bolo também chegou. Não vou mostrar com muito detalhe. Vamos fazer um suspense. Pra depois a gente poder... Pra vocês verem depois como é que vai ficar o bolo. E o vestido que ela vai usar. Eu comprei também uma coroinha de pedras. Aquela de metalzinho de pedras. Bem simplesinha pra ela colocar. E a sandalinha que ela vai usar é uma que ela já tem aqui em casa também. Não vou comprar a sandália não. Mas o vestido que nós compramos é esse aqui. Nós compramos na Mercado Livre. É só vocês colocar lá na busca. Vestido, Rapunzel e Rolados. Vai aparecer várias opções. Minei, Bela, Ariel. Vai aparecer um monte de opção. Gente, esse vestido é muito bonito. Ele é a coisa mais linda. Eu peguei o tamanho 3 anos. Porque lá tem a tabela de medidas, né? Se eu pegasse o tamanho 4 anos, ela não ia conseguir usar. Então, eu peguei o tamanho 3 anos e ficou ótimo nela. Tem esse lação aqui que sai. Talha é preso por botões. Ele sai com essa fita aqui. Ficou muito bonita. Tem essa pedraria aqui, né? Essas pérolas aqui no pescoço. Na parte da gola. Que ficou bem legal na cintura também. Tem a Rapunzel em várias poses diferentes. É bem bonito esse vestido. Eu gostei bastante. E eu comprei no Mercado Livre. Então é esse o videozinho bem rapidinho pra vocês. Mostrando as caixinhas e o vestido da Elis. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha. Se inscrever no canal, se não é inscrito. E se não, segue a gente no Instagram. É o mundo doce da Mário. Um beijão pra todos e até o próximo video. Tchau!